Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar início a uma série de três vídeos que eu vou fazer aqui coisinhas para o lar. Então, para começar, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui junto com vocês um prendedor de cortina feito de feltro. Vocês vão ver como é bonitinho, gente. Deixa um clima mais românticozinho assim na sala da gente. É muito fofo, vocês vão ver, tá? Então, bora lá para o vídeo? Então, bora lá, gente. Para fazer aqui o nosso suporte prendedor de cortina, nós vamos precisar de feltro, lápis e tesoura, agulha e linha de costura, um copo desses de requeijão para a gente utilizar a boca como molde. Vamos precisar também de molde para flores. Esses aqui eu encontrei lá no Pinterest, mas você pode colocar aí no Google também que você encontra, tá? Existem diversos tipos aí de molde de flores que você encontra e você escolhe o modelinho que te agrada. Você imprime em diversos tamanhos, ou se você já quiser um tamanho bem grande, bem exagerado, você utiliza a folha toda e aí fica a gosto de cada pessoa, tá? Eu imprimi aqui vários tamanhos para eu poder escolher o tamanho que se adequa melhor ao meu tipo de trabalho, tá? Ah, vou precisar também, aqui no meu caso, de alfinetes. Então, bora lá para o vídeo, gente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou recortar o meu molde. Já cortei aqui o molde, agora eu vou passar ele para o meu feltro. O feltro, gente, eu compro ele aqui na minha cidade dessa forma, tá? Ele tem, se eu não me engano, 1,20, 1,40 de comprimento por 20 centímetros. Aqui eles já vendem assim, mas se você quiser tamanhos maiores, eles cortam na hora, tá? Então, eu vou passar aqui o molde. O que que você vai fazer aí? Tu vai abrir aí seu feltro, né? Então, agora a gente vai passar aqui o nosso molde para o nosso feltro. Com o auxílio de um lápis, a gente vai demarcar todo esse feltro. Dessa forma. Aqui eu já gosto de cortar duas unidades. Então, eu corto mais ou menos aqui. Feito aqui os moldes, agora eu vou recortar. Lembrando que, para não ficar com a marca do nosso lápis aqui, a gente corta para a parte interna do nosso, da nossa marcação, tá? Cortei aqui, então, duas pétalas, mas para fazer essa minha parte inicial da minha flor, eu vou precisar de seis. Então, vou cortar mais quatro pétalas desse tamanho e já eu volto. Caso você tenha aí um pouco mais de habilidade, você pode vir aqui com o alfinete. Gente, esses alfinetes estão horrorosos, preciso trocar. Tu prende aqui com o alfinete e você pode cortar aqui a sua pétala direto, tá? Aí, fica ao critério de cada pessoa. Tá vendo? O efeito é o mesmo se você tivesse riscado com o molde, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas outras pétalas e já eu volto. Cortei aqui, gente, as minhas seis pétalas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir o molde, tá? Eu venho para essa segunda linha. Aí, na sua casa, se você não quiser fazer essa redução aqui com esse mesmo molde, você pode imprimir ou tirar xerox de outras folhas e você vai utilizando vários moldes, mais aqui na sequência, tá? Aqui, eu vou fazer essa redução porque não tem necessidade de utilizar outro molde. Então, eu vou cortar aqui. Vou para essa segunda pétala. Agora, eu vou fazer seis unidades com esse molde menor. Vou guardar esses aqui. Aqui. Fiz, então, mais seis pétalas. E vou repetir o processo para a minha próxima pétala menorzinha, tá? Fiz, então, mais seis pétalas. Finalizei aqui mais um recorte de seis pétalas. Então, eu vou ter uma maior, uma média e uma menor. Vou reservar. Aqui, no meu caso, eu vou utilizar esse restinho de folha, né? Que sobrou do meu molde. Vou pegar aqui o copo, fazer uma marcação aqui. Feito isso, eu vou recortar. Cortei, né? Aqui no meio, eu vou fazer mais ou menos uma bolinha. Aí, eu venho aqui com a tesoura, corto até chegar nessa bolinha. Vou contornar aqui essa bolinha com a tesoura. Feito. Aqui, a gente tem mais um molde. E nós vamos passar esse molde aqui para o feltro. Prontinho. Temos aqui mais um molde. Agora, eu vou pegar novamente o meu copo. Se você quiser, você pode utilizar o molde que a gente fez. Mas, eu vou aqui no copo que é mais fácil, mais rapidinho, tá? Eu vou fazer o quê? Mais três marcações. Fiz aqui as marcações. Agora, eu vou recortar. Feito o corte aqui dos meus três moldes de copo, eu vou cortar aqui até mais ou menos a metade. Parece um Pac-Man. Reservei. Eu vou fazer esse mesmo corte aqui no meio das outras pétalas. Aqui, nesse caso, vamos de duas em duas, para não ter erro. Cortei aqui mais ou menos uns dois centímetros. E vou repetir isso nas outras pétalas. Para as menores, o corte vai ser um pouco menor, tá? Vai ser de acordo com o tamanho de cada pétala. Feito aqui todos os cortes, eu vou reservar novamente. Vou vir aqui novamente com o meu feltro. Aí, se você quiser, você pode utilizar uma régua. Mas, aqui, eu vou tirar mais ou menos uma fita, que seja suficiente para eu poder fazer a amarração lá na minha cortina, tá? A minha, provavelmente, ficou até grande demais, mas não tem problema, tá? Vamos reservar. Para finalizar aqui a parte de recorte, eu vou cortar mais uma tampinha aqui. Prontinho. Tudo recortado por aqui. Agora, a gente vai para a parte de costura e montagem, tá? Agora, nós vamos para a parte da costura. Aqui, eu vou pegar um pedaço de linha e colocar na minha agulha. Passei aqui um pedaço de linha na minha agulha. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar a minha pétala. Pra isso, eu vou pegar essas duas partes aqui de baixo, que eu cortei no meio, e sobrepor uma parte em cima da outra. Então, eu tenho aqui a parte 1, a parte 2. Vou sobrepor a parte 2. Aqui na parte 1, vai ficar assim, ó. Vocês podem ver que a pétala, ela dá uma subida. Ó, ela tá aqui retinha. A partir do momento que eu faço essa sobreposição, ela sobe, ó. E agora, eu vou dar um pontinho bem aqui no meio, pra poder segurar essas minhas partes de pétala. Essa agulha minha aqui é grossa, tá, gente? Então, se eu for direto, o meu ponto vai passar direto nela. Então, eu já passo aqui no meio, pra dar uma fixada. E passo a agulha aqui umas 3 vezes, pra ele ficar bem fixo, tá? Aí, tu costura do jeito que você sabe, porque essa parte é bem individual, né? Cada um dá um pontinho de uma forma diferente. É só pra poder segurar mesmo. Quando a gente faz essas flores gigantes, pra gente ornamentar alguma decoração, quando a gente utiliza elas em papel, a gente faz com cola quente. Mas aqui, como a gente vai fazer em feltro e depois a gente vai precisar lavar, a gente faz um pontinho aqui, que é mais seguro, né? Então, fiz aqui, ó, costurei a minha pétala, ela deu uma subidinha. Quando a gente dá uma inclinadinha aqui, ó, a gente já vê que ela fica em formato de pétala. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento com todas as outras pétalas, e quando eu finalizar, eu volto. Duas horas depois... Então, costurei aqui todas as minhas pétalas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar duas pétalas e vou sobrepor. Essa primeira eu vou sobrepor aqui na pontinha dessa segunda, ó. Eu coloco uma em cima da outra, e fica mais ou menos assim, ó, a beiradinha, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho aqui no meio também, tá? Cortei aqui a linha, e eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros restantes. Vou fazer aqui, já eu volto com vocês. Feita aqui as duplinhas de pétalas, a gente sobrepôs uma outra. Agora, eu vou pegar um outro par, e vou sobrepor a esse primeiro parzinho aqui, tá? Vai ficar assim. E vou dar mais um pontinho aqui embaixo. Sobrepus aqui dois pares de pétalas, agora eu vou sobrepor o último. E aqui, pra gente fechar, a gente repete o mesmo procedimento. A gente sobrepõe e costura. Prontinho, gente. Essa daqui é a primeira parte da nossa flor, tá? São as pétalas maiores. Agora, a gente vai repetir esse procedimento nas pétalas menores. E quando estiver pronto, nessa fase, eu volto aqui com vocês. Voltando aqui, gente, com as pétalas já costuradas, uma na outra. Agora, eu vou reservar essa parte aqui. Vou pegar aqui esse molde que eu cortei lá, com a ajuda do meu copo. O que que eu vou fazer? Eu vou sobrepor também, só que eu vou sobrepor ele um pouquinho mais. Vou deixar ele assim, ó. E vou dar um pontinho. Fica aqui dessa forma. Eu vou repetir o processo com essas outras duas peças, e já eu volto. Feita aqui a costura nessas peças, eu vou reservar. Vou pegar aqui essa peça que tem um furinho no meio. Vou pegar uma dessas pontas, e vou enrolar aqui. Essa parte aqui vai ser o miolinho da nossa rosa, tá? Então, a gente vai enrolando aqui até o fim. Chegando aqui, a gente vai dar um pontinho pra poder segurar, tá? Então, a gente passa a agulha até o fundo, e volta. Pra gente pegar todas as camadas aqui desse feltro, tá? A gente aperta aqui na mesa, ó, que alcunia. Fiz aqui o meu miolinho, eu vou reservar. Vou voltar aqui pra essas pétalas, vou sobrepor, fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou sobrepor uma outra aqui, e costurar, dar um pontinho. Prontinho, feito isso, eu vou pegar aqui o meu miolinho, vou costurar aqui. Vou costurar aqui na pontinha. Costurei o meu miolinho aqui, ó, nessa primeira pétala. Agora, o que eu vou fazer, eu vou sobrepor a última pétala aqui, tá? E vou dar um pontinho também. Ficou assim, gente. Agora, a gente vai pra parte da montagem, que é uma das partes mais gostosas. Então, eu vou pegar aqui a minha menor pétala. Todo mundo aqui. Eu vou pegar esse miolinho, vou colocar aqui no meio dessa menorzinha. E vou passar uma costura aqui em volta, tá? Aqui, eu não vou nem arrematar a linha, tá? Eu já vou sobrepor aqui, essa segunda camadinha de pétalas. E vou costurar também, tá? Costurei aqui essa segunda parte. Agora, eu vou colocar a última camada aqui, tá? Então, eu costurei aqui todas as nossas pétalas. Pra arrematar aqui esse fundo, eu vou colocar aqui esse molde redondo que ficou pro final. E vou costurar toda a lateral aqui na minha flor. Quando eu finalizar, eu volto. Olha, eu tô fazendo essa costura final aqui na minha última pétala, tá? Ó. Finalizei aqui a parte de acabamento. Agora, a gente vai pegar aqui a nossa fita, que a gente cortou. Dobrar ela aqui no meio, descobrir mais ou menos onde tá o meio. E vamos costurar ela aqui, tá? Vou virar aqui e vou dar uma ajeitada aqui nas pétalas, né? Porque a gente já amassou essa florzinha pra tudo quanto é lado. E é natural, é normal. Mas o feltro, gente, ele possibilita com que a gente maneje ele de diversas formas e ele não fica tão amassado, né? Aqui eu viro as pétalas pra fora, mas aí é um gosto pessoal, tá? Cada um pode fazer do jeito que quiser, vira, não vira, sabe? Olha, gente, que lindo! Eu particularmente gosto muito dessas coisinhas, viu? Como vocês puderam ver os pontos, a costura fica um horror. Mas fica escondidinho, o bonito tá aqui na frente. Agora eu vou colocar a branca lá na minha cortina e trago vocês pra dar uma olhadinha, tá? E assim ficou, gente, a nossa rosa. Olha que linda! Eu coloquei aqui na parte de baixo da minha cortina, porque o sol hoje tá bem forte, ó. Se eu aproximar um pouco mais, a imagem fica ruim, tá? Então, aqui tá a rosa. Aqui mais acima eu coloquei a branca. Só pra vocês terem uma noção de como fica. É claro que eu não vou colocar as duas juntas, né? Vou manter somente a branca aqui. E a rosa, no próximo vídeo, vocês vão ver o que vai acontecer com ela, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E é isso! Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.